Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar Eu sonharei pela cabeça de você e pelo dono de você Obrigado Lula, por tudo que você fez pelo nosso povo Obrigado Lula, por tudo que você fez pelo nosso Brasil Foram tantas injustiças, a quem só nos fez sorrir Tanta injúria, tanta inveja, mas não vão te destruir Ao tentar te atingir, o nosso povo que sofreu O porteiro, a empregada, o povo humilde que pagou Mas a verdade já venceu, e o mundo inteiro viu E o povo sabe que você é o mais querido do Brasil Essa batalha já venceu, e a vitória é do povo Esse ano, meu guerreiro, você vai vencer de novo Vencedor, és o vencedor A sua estrela sempre vai brilhar Eternamente Lula lá Vencedor, és o vencedor A sua estrela sempre vai brilhar Eternamente Lula lá Vencedor Valeu Lula, o Brasil te ama de verdade E a verdade sempre vencerá Foram tantas injustiças, a quem só nos fez sorrir Tanta injúria, tanta inveja, mas não vão te destruir Pois a verdade já venceu, e o mundo inteiro viu E o povo sabe que você é o mais querido do Brasil Essa batalha já venceu, e a vitória é do povo Esse ano, meu guerreiro, você vai vencer de novo Vencedor, és o vencedor A sua estrela sempre vai brilhar Eternamente Lula lá Vencedor Vencedor És o vencedor A sua estrela sempre vai brilhar Eternamente Lula lá Vencedor És o vencedor A sua estrela sempre vai brilhar Eternamente Lula lá Vencedor Vencedor A sua estrela sempre vai brilhar Eternamente Lula lá Eternamente Lula lá AAAAAA AAAAAitti Legenda Adriana Zanotto